LSV Química trazendo qualidade para o seu dia a dia com preços muito legais. A gente vai começar falando de limpeza para a sua piscina. Tem a linha de clarificante também algecida por apenas R$ 12,00 a unidade. Agora vamos para a limpeza do dia a dia. Desinfetante, galão de 5 litros, só R$ 8,00. Detergente, 5 litros, só R$ 8,00. Tem água sanitária, gente. Galão de 5 litros, R$ 7,00. LM Solupan e shampoo para você que quer deixar dar um trato no seu veículo. Para você que tem o seu lava-jato, R$ 20,00 no galão de 5 litros. Tem também o Borax, que é a base para o slime, só R$ 5,00 cada 100 gramas. E ainda a cera impermeabilizante, R$ 80,00, 5 litros. Aqui, Marchal de Odoro, 1474, LSV Química. Aproveita.